Socorro Estrela já tá por aí, estamos dando só um tempinho aqui para a rádio me dar o ok de que já estamos no ar. Essa é uma maneira da gente fazer programa de rádio, se reinventando, e aí eu vou ter o ok daqui a pouco lá dos estúdios para a gente começar. Judimar Dias já tá acenando, Oi Judimar, daqui a pouco a gente começa, vão chegando por aí, tem um aviãozinho aí, vai mandando para os amigos, pessoal de Souza, Cajazeiras, minha terra. Hoje o forró, o chão tá aqui bem no centro, e aí é com gente de nós, gente de lá, lá do sertão, com muito carinho, daqui a pouco a gente começa conversando com Judimar Dias. Deixa eu só saber se lá na rádio já estamos no ar, já tá ok para a gente começar, tá? Deixa eu só saber aqui. E Gilson Ricardo é o nosso coordenador de operações, de operações técnicas, e ele tá lá no estúdio. Vou saber aqui se já posso começar, porque a transmissão é via Instagram da Câmara Municipal de João Pessoa, mas estamos ao vivo para a Rádio Câmara 88,7 FM, a Rádio Legislativa da Câmara Municipal de João Pessoa. Tá tudo ok por aí? Já tem gente ok, Adileide? Tá sim. Beleza, então tá, vamos começar então mais um Conversa com Cantoria. Muito boa noite, é uma honra estar aqui com vocês. Você que tá no rádio, na Rádio Câmara em Sintonia, eu sou Adileide Vilaça. Toda sexta-feira a gente tá com esse projeto, durante essa pandemia, se reinventando. Estamos na rede social, estamos no Instagram, estamos aqui, ó, fazendo a conexão do Instagram pra rádio, pra Udaio, pra os meios tradicionais. Então fazendo esse diálogo aí, uma experiência muito interessante, que a gente tá experimentando nesse momento. Dizer que é uma honra estar na gestão de João Corujinha, que nos dá total liberdade da gente tá criando, da gente tá inovando, tentando fazer de alguma maneira a coisa não parar. E esse projeto surgiu justamente pra fortalecer a música paraibana, né, mas também do Nordeste. Outro dia eu tava conversando aqui com o Valdones, que é lá do Ceará, mas tem um carinho imenso pela Paraíba. E hoje a gente sai um pouco do eixo da capital e vamos lá pro meu sertão, vamos lá pra Souza. Ele vem de lá, mas a gente não tem distância que nos separe, né? Isso, o Júlio de Madias, deixa eu já dar um alô aqui pra ele, colocar ele em conexão comigo. Prazer, um carinho que eu tenho muito grande por esse rapaz, que faz parte do meu inconsciente, né, da minha adolescência. quantas vezes ouvi tocar nos bares lá em Cajazeiras, não é isso? Chegou por aqui, deixa eu ver se eu... Deixa eu só colocar agora aqui o fone pra te ouvir, tá? Só um minutinho, Júlio de Madras. Fica assim mesmo? Pronto, teu áudio tá bom, já tá chegando aqui pra mim. Tudo certo aí? Tudo bom? Deixa eu só dar uma aumentada aqui. Estamos ao vivo da Rádio Câmara FM, esse é um projeto da Câmara Municipal do Setor de Comunicação, na coordenação de Cláudia Cavalho, lá nos estúdios Gilson Ricardo, nosso presidente João Corujinha, apoiando total essa iniciativa da gente, né? Toda sexta-feira a gente tá conversando com o artista paraibano e pra mim é uma honra, meu querido amigo, tá com você hoje aqui. Tudo bem? Satisfação imensa a gente tá com você, é beleza. E saber que estamos interligados com muita gente, é muito bom estar aqui pra gente falar muitas coisas boas com você. Estou sem ter despojo, estamos juntos sempre. E essa coisa, Cajazeiras, né? Por favor, essa terra boa, você é cajazeirense, então eu já me sinto em casa, Souza Cajazeiras, uma pessoa, a Paraíba interligada e o Brasil interligado. Você é cajazeirado, né? Não é cajazeirense, mas é cajazeirado. Estou realmente com muito prazer, porque, assim, eu sou muito bem recebido na terra do Padre Rolim, a gente tem um trabalho durante, já praticamente, parece brincadeira, mas quase ou praticamente 30 anos de história ali, Adelaide. Ficados ali, tocando muitos shows, fazendo muita coisa boa naquela cidade, que respira cultura. Eu sou um souzense que tem um público também bacana, mas não posso negar que, Cajazeiras, eu fui adotado como filho, me sinto muito honrado com isso. É, quando eu fiz a divulgação, aí Carlinhos, hoje Carlinhos mora em Brasília, e ele disse, nossa, quantas vezes lá, era o Quintal? O Quintal era o nome do barco? Quintal Restaurante. Nós fazíamos o Quintal Restaurante ali por trás do Tênis Clube, além daquele local bem bacana. Depois fizemos vários carnavais do Campeste Clube, quando o Josué ainda era o presidente, com a banda Balaco Baco, enfim, nos bons e tradicionais carnavais do Campeste, que eu ainda espero que volte, porque Cajazeiras tem que voltar com aquele carnaval maravilhoso do Campeste, do Tênis, que eu espero que um dia volte. E de lá para cá, muitos shows, muitas coisas boas, muita história em Cajazeiras, graças a Deus. Papai era, quando a gente morava lá, ele era presidente do clube que era da outra ponta, o Tênis Clube de um lado e o clube mais popular, que era o Clube 1º de Maio, que foi demolido. 1º de Maio. Então, o papai, por muito tempo, foi presidente e realizava os grandes shows da cidade. E deve ser por isso, essa paixão pela música. Eu saía de, muitas vezes já saí de Cajazeiras, para ir ver você tocar naquele bar que era, que a gente tem a vista para o açude de São Gonçalo, que era uma antiga cadeia, prisão, bem bonita. O Mirante. O Mirante. O Mirante. O Mirante. Um pôr do sol lindo. Inclusive, Adelaide, voltou agora, todo renovado, todo bacana, da administração do meu amigo Rubenstein. Nós esperamos, enfim, que, se Deus quiser, essa tempestade que estamos passando, possa passar, com fé em Deus, para que as pessoas voltem a desfrutar de momentos maravilhosos como esse, e que o Mirante está renovado e está lindo. Voltou e ali é um ponto turístico de São Gonçalo impecável. Você relembrou agora algo. Nossa! E eu toquei muito ali, cara. Toquei. Muito! Claudinho Coife, que é o cara que é responsável pela beleza da Galera de Souza, especialista na beleza, deixa todo mundo bonito nessa cidade, mas também é músico. Claudinho tocou durante muito tempo comigo, Caron, toquei com o Arthur Violino, Baixo Júnior Nogueira, e, cara, fazíamos muitos shows ali. Foi lindo demais. Pois é. Eu me lembro. Eu ia lá lhe ver. Que bom, que bom, que bom. Estão perdidos, né? Só não dava para beber e dirigir. Nessa época, a gente já tinha muito cuidado, porque é uma BR, né? Complicado, porque aí todo mundo ia, mas ficava ligado, porque tinha que voltar, né? Carro para dirigir. É direito. Quem está antenado aqui com a gente é uma cajazeirense maravilhosa, chamada Duda Moreira, que mora em uma pessoa. Porque Duda é cajazeirense e fala com muito amor da terra do Padre Rolim também. Então, um beijo para a Duda, um beijo para a Juliana, um beijo para todo mundo lá. A família inteira, eu disse, olha, e convoca, porque só a família já vai dar uma audiência grande, né? Grande, grande. Deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar. Assisti, tem Fran aqui, ó. Fran, que é lá do alto, mas está em Brasília também, já está em conexão com a gente. Cajá, lá de Campina Grande, que é de Cajazeiras também, meu tio também já está conectado. Socorro Estrela também já está por aqui, que é de Sousa, já está conectado também. É a minha conta, Ana Maracosa. É, socorro. A maestrina fantástica, trabalhando junto. Vivenciamos um momento tão lindo aqui em Sousa com o coral Auxiliadora Canta do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Então, o Socorro Estrela fazia parte do coral, eu também fazia parte. E nós fizemos parte durante quatro anos, mais ou menos por aí, de uma aprendizagem enorme com o nosso querido maestro José Queiroga de Mello, que não está mais conosco, né? O maestro José Queiroga, ele foi maestro do Auxiliadora Canta. E ele também teve uma importância muito grande, porque ele foi maestro do coral Elado Melo, que meu irmão Juliá fez parte nas Antigas e Sousa. Então, José Queiroga é o nosso eterno mestre. E, Corrinha, um beijo para você, socorro Estrela. Saudade de vocês. Mas ela quer participar, ó. Deixou aqui a participação dela. Deixa eu ver se eu consigo colocar o áudio dela aqui, ó. Que coisa bacana, rapaz. Saudade de Corrinha. Não está passando o áudio, né? Mas deixa eu ver se pelo outro celular eu consigo colocar o áudio dela. E ela gravou aí, relembrando justamente esse tempo de vocês lá em Sousa. Demais, demais. Meu amigo Juli Marias, passando aqui para te mandar o meu abraço, meu querido amigo. Dizer da saudade que eu sinto daqueles bons tempos de adolescência onde fizemos muita música. A começar pelo coral da nossa escola, o coral Auxiliadora Canta. Depois formamos o grupo Canto Livre. Exatamente. O Alas da de Sousa. Eu, o Judimar, a sobrinha dele, a Juliana. E que coisa boa, né? Grandes influências musicais do Julimar Dias, seu irmão. Grande músico. E era uma época de festivais. Festivais da canção de Cajazeiras. Ah, como são os bons festivais. Há esses festivais. Então tivemos uma adolescência maravilhosa. E hoje você se consolida como grande compositor da música regional, da música brasileira. Você que é fã do grande Djavan e é uma figura que tem o swing no sangue. Então, meu amigo, um prazer imenso falar contigo, mesmo virtualmente. Receba meu abraço, meu carinho e um grande beijo pra você. Beijo, Sobretela. Então vamos cantar pra Socorro, né? Esse tempo pra vocês. Ela falou... Ela deu vários recortes aí de sua vida que eu já vou aproveitar. Mas aí como é que você começa? A gente falou de Cajazeiras, falou de Souza, e Socorro chegou pra arrematar esse tempo de vocês, um tempo aí que Juliana também fez parte, né? De coral e tudo. Festivais, né? Nós tivemos os festivais da canção, tivemos a Plana Canto Livre, era eu, Socorro Estrela, nosso querido Hildemar Dias, que é nosso primo, que não está mais conosco. Era Juliana. Juliana era uma das vocalistas também. Enfim, foi um momento tão lindo que tivemos a oportunidade de, através do meu irmão Julimar, nos apresentarmos. Olha que experiência de leite. pela primeira vez pisando no palco e nós ainda, muito novinhos ainda, tocando no meio das feras e nos apresentando numa experiência tão valiosa que vai ficar pro resto das nossas vidas. E participamos dos festivais da canção. No Cine Apolo 11, lá, sabe? Tocamos em Cajazeiras, foi tão lindo, cara. Um momento tão mágico, tão maravilhoso, que vai ficar pro resto das nossas vidas. E eu acho que pra gente relembrar esses momentos, eu vou cantar uma canção que era do coral, que a gente tocava e que tem a ver com a nossa cultura, com a nossa história. Essa aqui que a gente tocava na época. E a lá Olha a paia do coqueiro quando o vento dá Olha o tombo da jangada nas ondas do mar Olha o tombo da jangada nas ondas do mar Olha a paia do coqueiro quando o vento dá Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança Embalança, embalança E se balançar Daí eu dou pulinho Numa escola que eu aprendi Muita vez com o meu irmão Julio Arce Ainda muito novo Eu vi ele cantar Assim ficou na minha memória Pra sempre Assim ó Convidei a uma sebastiana Na dança um xaxa na Paraíba Ela veio com a dança diferente E pulava que solava a bariba E gritava A, E, I, O, I, Y E gritava A, E, I, O, I, Y E seu amor já cansada No meio da brincadeira E dançando fora do compasso Segurei a bastiana pelo braço E se me disse não faça sujeira O forró esquentou na gafieira Sebastiana não deu mais trabalho Eu vou pra lua mamãe Eu vou morar lá Vou no meu Sputnik No canto do Jequiá Lá não tem juventude transviada Os rapazes que lá não tem malícia Quando há casamento na polícia A você quem é sentenciada Cobertura se a mulher for casada Enganar o marido a coisa é feia Ela pega dez anos de cadeia E o conquistador não for nada A imagem é meu No truco do juremar A imagem é meu Foi um sinal entre os morena Fiquei a recordar Será que é o nosso amor, morena Que vai se acabar Você nem sabe que a imapá do canto Eu beijo fazendo no seu canto Um bocado de azar Não vê quem diz morena Eu tenho medo do meu exeio O nosso amor se acabar Vem, morena Vem, vem, vem Me beijar Me beijar Dá um beijo Dá um beijo Esse medo Se acabar Tá já caindo o seu celular Eu quero dançar Eu aprendi tanto com isso Porque assim Só acredito aqui na minha adolescência A minha casa foi uma escola de música Na minha vida Porque meu pai foi seresteiro Nosso pai, Pedro João Era seresteiro da Rádio Progresso Da Rádio Jornal em Souza E da Difusora de Cajazeiras Com Rubens Farias Ainda apresentando o programa Noites de Sereste Então nosso pai é a nossa referência também E meu irmão Julimar e meu mestre Então eu aprendi muito com eles Porque eu cresci ouvindo música boa E vivenciando coisas boas Tem uma história muito engraçada Que quando eu tinha mais ou menos meus 12 anos A 13 Meu irmão chamava minha mãe de socorro Não chamava mamãe de mamãe Tem aquela história de nome Que já Aí falava assim Socorro A minha mãe disse assim Ô Julimar Já vai levar esse menino Para as festas, Julimar E da Davi disse assim Ô socorro Deixa o menino lhe zarnar Deu poesia, né? Deixa o menino entrar Então eu ficava lá Sentado E vendo meu irmão tocar E eu aprendi muita coisa Até hoje eu faço essas muvucas Lá em Cajazeiras Souza Em todo canto que a gente passa Para a banda Tocano É toda uma vivência Que eu aprendi com todos eles Muito bem Mandar um abraço aqui Para a turma de Patos Que está por aqui Tem Anjinha Tem Vanja Combinando o São João E... Eita que coisa boa Socorro Estrela Raíssa Meu tio Cajá Está dizendo Que meu nordeste De nosso chão Rosana Diogo Chegou por aqui também Denise Gadelha Denise Gadelha Nossa conterrânea Daqui que mora em Júlia Tem muita gente bacana aí Então Aí nessa época O Caí Socorro Deu um recorte Apesar de que a gente Está aqui Eu estou até Não sei se dá para ver Tem as bandeirinhas Deixa eu subir um pouquinho mais Para pegar as bandeirinhas De São João aqui A gente vai marcar mais Pelo short Pela sua trajetória musical No forró Mas ela fez um detalhezinho Da sua grande inspiração Que foi de Javan E você fez um projeto Judimar cantando de Javan O Tango de Javan No Centro Cultural Blanco No Nordeste Foi lindo Um show maravilhoso em 2000 E... Deixa eu me ver aqui É... Hã? Em 2014 Em 2015 Em 2014 É isso? Quando de Javan Eu cantei Eu fiz um show Cantando canções dele E foi lindo, Adelaide Foi um momento maravilhoso Porque assim Eu pude ter uma experiência De poder me preparar Com uma banda fantástica Com músicos Que já trabalham comigo aqui Há um bom tempo E produzido pelo maestro Jadson Marques Que fez um lindo trabalho Com a banda E nós fizemos uma releitura De muitas canções E houve um momento Triunfal, Adelaide Que depois desse projeto Que eu fiz aqui Desse show de Javan Eu ganhei o presente de Deus Eu vou contar pra vocês Os amigos que estamos assistindo agora Que tivemos a oportunidade De ir a João Pessoa Capitaneado pela minha sobrinha Jamara Através dela Ela conhecia Uma pessoa lá Uns amigos Que houve uma ponte E após um show No teatro Pedra do Reino Eu tive a oportunidade De conhecer o Javan Pessoalmente Foi um momento Emocionante Na minha vida E eu Fiquei Vou guardar pra sempre Na minha vida E falei pra ele Dessa questão Desse momento Que eu tinha feito Esse DVD Cantando Ele ficou lisonjeado Ele achou Que eu fosse chegar Assim Pra apenas uma foto Aí eu brinquei com ele Falei Javan Estou chegando Não só pra uma foto Mas pra bater papo E queria que você soubesse Que eu sou um Javan Por natureza Desde a minha adolescência Ele disse Que honra, querido Aí ficou comigo A minha filha Dandara Estava comigo também Estava a minha esposa Luísa Jamara E o que acontece Ele nos chamou Pra tirar uma foto Chamou o Dandara depois Mas pediu Que eu contasse Toda uma história Nesse Auei Toda de Leite Foi um papo Com o Javan De cerca de seus 15 a 20 minutos Eu digo Será que sou eu mesmo? Estou aqui conversando Com o Javan Foi tão lindo Ele fez um chousaço No Pedra do Reino Ainda minhas fotos As fotos com o Javan Estão no meu Instagram Quem quiser conferir E eu sou fã É a minha referência principal Eu adoro O Alá do Ano Que é fantástico O que é que a gente pode Então cantar De Javan Nesse clima Nesse swingado Mais de São João Ele tem umas coisas Ele tem umas coisas Vamos cantar Vamos cantar aqui Eu vou fazer um Chotezinho Com o Javan Assim Solidão De manhã Poeira tomando assento Rajada de vento Som de assombração Coração Coração Sangrando Toda palavra Ação A paixão Puro afão Bicho e tuclã Sereia Castelo de areia Virada em um barão E do céu Só um brilhar por si Açaí guardia Zoom de besouro lima Branco é a testa amanhã Açaí, guardiã O divisor de lima Branco é a terça amanhã Salve, Tiago. Salve, salve. Então, agora vamos passear um pouco mais. Chegar no shot. Nesse momento de pandemia, de isolamento, teve uma música que já ficou feito chiclete. Está todo mundo cantando junto nas redes sociais a sua música. Graças a Deus. Eu fiz essa canção com Hélio Rodrigues, parceiro que mora em Açaré. Muita gente ficou pensando que ele era sozinha também, mas Hélio é de Açaré. Ele é parceiro de Caninana, com quem eu sou amigo muito chegado também. Somos todos parceiros numa confraria de compositores. Então, um belo dia, eu estava aqui no isolamento e me bateu aquela inspiração. Porque a inspiração é assim, não tem hora, nem momento. Ela dá um clique, acende uma luzinha. E eu estava aqui no quarto e peguei a viola e fiquei assim, caramba, doido que passasse logo isso para a gente voltar a se encontrar, voltar todo mundo assim. Estou com saudade dos palcos, dos shows, de encontrar a galera e de tocar. E aquilo bateu uma nostalgia muito grande e eu comecei a escrever. Comecei a escrever, escrever, e quando chegou lá na frente, enganchou. Eu falei, caramba, porque o compostor tem muito isso. Engancha, tem hora que não sai nem a pau. Aí você dá um timezinho, dá um timezinho, depois pinta novamente. Só que dali é o seguinte, eu deixei a música na metade, dei um break no gravador, no celular, e liguei, e dei um toque no zap para ele. Ele está pintando uma canção aqui linda, cara, vamos fazer comigo, que eles bora, poeta. Os compositores geralmente se tratam todo dessa forma carinhosa, todo mundo correto e tal. Aí eu digo, olha, como é que é? Aí eu mandei um trecho da canção onde ele faria, a parte da letra, e o que aconteceu? Ele foi lá e fez. Faltava um trechozinho, eu digo, vamos lá, está faltando um detalhinho de nada. Daqui a pouco ele me dá um retorno nos apps. Isso aqui, eu digo, esse aqui, juntamos uma coisa com a outra e pintou o short virtual, que é nada mais nada menos a necessidade de estarmos juntos, que não vamos poder estar. Estamos todos agora nos comunicando virtualmente. E eu traduzi com ela essa saudade de leite que você está, que eu estou, que todos que estão nos acessando, agora assistindo, está. Tudo isso que nós estamos vivendo. porém, sem perder a ternura no aspecto assim. Nós vamos cantar sempre a saudade que estamos sentindo um do outro, mas sem deixar de lado uma mensagem de otimismo que tudo vai passar. Foi o que eu disse na letra. Isso tudo vai passar, porque é o que a gente espera. Que tudo isso passe e que as coisas voltem ao normal. Vamos lá? Bora! Eu desativei um pouquinho, vou dizer para a galera, que eu desativei um pouquinho os comentários, porque a imagem de Judimar está um pouco escura. Então, para que a gente veja um pouco o rosto dele. Aí eu tirei um pouco temporariamente os comentários. Daqui a pouco eu ativo novamente para a gente te ver, porque está um pouco escuro onde você está. E as letras passando estavam complicando ainda mais a imagem. Tá bom? Então, daqui a pouco eu ativo de novo, viu? E lembrando você que eu produzi aqui junto com as meninas algo bonito que você está vendo aqui atrás, um cenário bacana, com o nome. Isso aqui foi uma produção de Luísa Dias e de Dandara. Elas deram um jeitinho aqui brasileiramente falando para ficar um negócio bonito para você, né? Para o nosso encontro. Tá bom. Então, eu desativei um pouco os comentários para a gente ver melhor. E vamos agora no shot virtual para tentar Queria estar contigo agora Te arrastar assim para o salão Dançar um porro assim daqueles Que pena que não dá não Te dar um abraço tão gostoso Dançar um shot com você Mas por enquanto é só saudade Que amanhã Deus sabe que a gente vai se ver Sei que nenhuma tempestade Vai durar eternamente Hoje estamos online Mas depois vai ser pessoalmente Se agora é cada um na sua casa Nunca pude imaginar Que a danada da saudade Resolveu agora Assim nos machucar Fica em casa Não se avente Sei que tudo vai passar Por enquanto Dança um shot Você de lá e eu de cá Fica em casa Não se avente Sei que tudo vai passar Por enquanto Dança um shot Você de lá e eu de cá E toma um shot De leite Simbora Vá Queria estar contigo Agora Te arrastar assim Para o salão Dançar um porro Daqueles Que pena que não dá não Te dar um abraço Tão gostoso Dançar um shot Se Deus quiser Agora é cada um Na sua casa Nunca pude imaginar Que a danada da saudade Resolveu agora Assim nos machucar Fica em casa Não se avente Sei que tudo vai passar Por enquanto Dança um shot Você de lá e eu de cá Fica em casa Não se avente Sei que tudo vai passar Por enquanto Dança um shot Você de lá e eu de cá Muito bom, gostoso Grabado pela nossa querida Graça Villanueva Uma estrela que nasceu Em Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Campo Grande Campo Grande Mato Grosso do Sul Mas mora em João Pessoa Há mais de 20 anos Os arranjos do maestro Igor A Grazi canta lindamente E uma coisa boa Que somou a canção nossa Com a grande intérprete Deu um casamento bacana Maravilha Dentro da sua trajetória Você também já teve músicas Que fizeram Uma música Não sei se outras Mas teve uma Que a outra metade Fez parte da trilha sonora Da novela da Globo Tempo de Amar Na voz de Chico Pessoa De Chico Pessoa Justamente Um presente de Deus Maravilhoso Nas Nossas Vidas A novela dirigida Por Jaime Monjardim E essa canção minha Foi tema de Jackson Antunes Grande Grande Arthur Jackson E uma outra atriz Agora que eu não me recordo Maravilhosa também Que contracinou com Jackson E Chico Pessoa E Chico Pessoa interpretou Magistralmente Essa canção Uma novela da Seis Tempo de Amar Uma novela de época Linda Onde tem no elenco Letícia Sabatella Tony Ramos E a nossa querida Lucy Alves Maravilhosa Paraibana Olha, de lei Tem uma história interessante Para eu contar aqui também Que eu tive a honra De poder tocar com Lucy Aqui em Souza Quando o Clã Brasil Esteve aqui rapidamente Fazendo um show No Centro Cultural Eu estava tocando No Trudon Parque Hotel E aí Lucy foi Depois com o Clã Brasil Para lá E de repente Chega a Lucy Com a galera toda Quando me viu Tocando com a banda Ficou inspirada Foi lá Pegou a sanfona Quando eu pensei Que ela custava Apenas uma canja Ela tocou Quase 40 minutos Conosco Tocando a sanfona Maravilhosa Depois ficamos Batendo papo Registramos Os detalhes lá E um dia desse Eu tive um contato Com ela através Do Instagram Onde ela me reconheceu A gente conversou Rapidamente assim E eu fico muito feliz Com a ascensão De Lucy Alves É uma maravilhosa Que eu adoro E Chico cantou Essa canção Dá para tirar Só um pouquinho Para o pessoal Relembrar Da música A outra metade Eu quis te dar Eu quis te fazer E você Oi Oi João Pede para quem está Te auxiliando aí Só mexer um pouco Desculpa de atrapalhar Mas você está saindo Do ângulo Do pé Isso Coloca você um pouco Mais para a direita Isso Porque quando eu for ativar Agora Os comentários Você fica Isso Ao contrário Beleza Fica melhor Assim Segura aí Vamos lá Outra metade Prazer Meu amor É uma paixão Que nos aprenda O corpo e alma Fique a cura Acende o corpo Você não Você não me senti Você não quis tentar Eu fiz tudo Pra te ver feliz Pra te ensinar A me amar Meu amor Eu só queria Te chamar Assim Ser tua Outra metade Tua felicidade Tua felicidade E você só para mim Meu amor Eu só queria Te chamar Assim Ser tua Outra metade Tua felicidade Tua vida Tudo em Tua felicidade Tua felicidade Tua felicidade Tua felicidade É o nosso xodó Também Com o Chico Pessoa Chico Que é souzense Mas moro em Fortaleza Há mais de 30 anos É um artista maravilhoso É um grande parceiro Maravilha Anastácio Neto Beijo aí Regisline Paola Tem um bocado de gente Entrando agora Eu desativei Mas já tivei Os comentários A turma Eu me lembrei Essa vale pra Duda Que tem toda quarta-feira Uma live Puxada Uma live Pra comédia Suzinha Tá por aqui Suzy Lopes Beijo Suzy Lopes E aí eu me lembrei Porque sempre que vem Uma coisa Aí tem uma Uma presepada Que a gente vivencia Lá Nas nossas terras E aí lá Acho que era você Que tava cantando Era num matinê Lá no Cajazeiras Tênis Clube E eu tava com Leide Selma Leidinha Que é o ambiente Que a gente estudou Aqui na faculdade E Leide voltou Pra Cajazeiras E o short Tem essa pegada Do reggae Essa coisa Cadenciada E tal E aí Leide tava lá Só Dançando No ritmo Do reggae Sabe E a gente Toda olhando Aí chegou um carro Aperto dela E disse Ei comadre Vamos dançar Um forró Ela disse Não já tá vendo Que eu tô dançando Não meu filho Era o reggae Sabe Desse jeito E é desse jeito Que você dança Forró Do reggae A dança do reggae Porque na verdade Tem essa mistura Do reggae Com o forró O reggae Com o short É uma mistura Tem horas em que a gente Tá tocando Bora fazer Que é uma roupagem nova Se você tocar isso aqui Vai tocar Eu tô fazendo o reggae Mas se você quiser cantar Do reggae Eu vou cantar assim Todo tempo Quando eu bebo Pra mim é pouco Quando sai Com meu bebê Na sala de jogo É tudo uma mistura Maravilhosa Cara A música é extremamente Massa Porque você pode fazer Uma mesclagem bacana De ritmos Muito interessantes É dele Quem tá Deixa eu registrar aqui A nossa prima Diana Dias Lá em São Paulo Que pediu pra mandar Um abraço pra ela Em nome da polícia Ela faz parte É policial Não da polícia Lá em São Paulo Tá ligada com a gente Vavá Dias Meu parceiro Compositor Maravilhoso Primo e parceiro Que mora em Monteiro Franklin Toda minha galera Do clã Dias E também O jornalista Levi Dantas Que é o campeão De audiência Aqui na cidade Lá de São Paulo Todo mundo tem que acordar Ouvindo o Levi De segunda a sexta No Cidade Notícias De seis às oito E ele falava Comigo ontem Que fazia Altas referências A você Com muito respeito E você é de Leite É uma querida E um grande talento No jornalismo Palavras de Levi Obrigada Obrigada Levi Beijo pra você Então E aí Essa tua música Do Shot No Shot Virtual Eu enviei Pelo WhatsApp Pra Valdones E ele deu resposta Diz que gostou Que gostou da música Mas que já gravou Porque todo ano Os artistas escolhem Um hit Para gravar E trabalhar em cima E agora Recentemente Ele gravou uma E inclusive lançou No dia que a gente Fez a live Eu já gravei A música Desse ano Mas a música É muito boa E nessa coisa Da pegada Da pisada Do Shot Com o Reg O que a gente Pode levar Um pouco Nesse movimento Relegrão Minha amiga Leite Selva Do Reg Do Shot Assim Ó Se tirar Me dá prazer Quando chego No riacho Vou metendo Amor por baixo E arrancando Giraçóis Encantando Belo Shot Quando chego Com a voz Embaixo Com os lençóis Lá que foi A lua Chego Já é meia Doite e meia Até logo Até me ver Se eu morasse Aqui perto De nega Todo dia Eu Coisa linda É assim Se eu morasse Aqui perto Que coisa linda É essa É por Essa é de Cláudio Padilha Do parceiro Carioca Que pode Confessou Faz tanto tempo Que eu não vejo Seu olhar Esse sorriso Assim Que só me faz Feliz Me acariciando E me deixando assim Completamente afaginado Você Você chegando e alegrando O meu viver E eu fico assim Amor Assim Amor Te querendo mais Mais e mais Sem motivo Pra sonhar Eu fico assim Amor Assim Amor Te querendo mais E mais Sem motivo Que parar Essa música Eu fiz Pra magníficos Ele gravava Um shot Assim Nos seus olhos Vejo cachoeira Nos seus olhos Vejo azul No mar Esse brilho Que reduz O teu amor Eu, 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 eu A mais pura A rara Da beleza Com o sol A pera Todo tempo É muito tempo Com você Eu, 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 eu É tão bom Esse querer Me faz bem Me faz ver Sou menino Sonhador Quero tanto Teu calor Feito gosto Assim de mel Viajando No teu céu Minha estrela É você Isso tudo Dá prazer Sou tua Criança Me volta No corpo Quero ouvir Você me Chamar de teu Nenê Diz Que falta Eu sinto Um dia Bem Saudade Seu domingo Que falta Me faz Um shot Dona Anastácia Mas como Eu não tenho Ninguém Eu levo A vida Assim Tão Só Eu só Quero Amor Que Acabe O meu Sofrer Um shot Pra mim Do meu Jeito Assim E alegre O meu Viver Quando eu ainda Estava Gateando As minhas Histórias Eu aprendi Com a banda Do meu irmão A tocar Isso aqui O Sanzon No Capeste No Sousa Meu irmão Ensaiando E eu Tocava Percussão Com ele Lá na Dona Dele O Sanzon 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 Quando eu era pequeno Todo mundo me beijava As mãos em minha Acordida Dava Me segurava Me dava Colo Na banheira Me banhava Trocava As minhas Colos Me esquece Me censurava Me dava Chupetinha Me uspava Eu não uspava Eu era tão bestinha Abria a boca Chorava Chorava Porque eu queria O corpo Das mocinhas Mais bonitas Daquela que me beijava Chorava Porque eu queria O corpo Das mocinhas Mais bonitas Daquela que me beijava Eu queria Dar no corpo Daquela que me beijava 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 Já vai Ô Mari Leite, Mari Leite Mari Leite Mari Leite Ô Mari Leite Mari Leite Mari Leite Mari Leite Você é trio nordestino, né? Será que é do seu irmão? Agora nesse finalzinho eu me lembrei de Zilma Barros, é uma amiga querida. Eu fui pegar o gato porque eles derrubam tudo. De repente sobem, querem participar da live e já tá aqui de novo. Chega, Miró. Dandara disse que esse gato é lindo, viu? Dandara tá dizendo aqui que esse gato é lindo. É, ele chega, ó. Tá vendo? Ele chega querendo participar. Que coisa linda, Jesus. Como é o nome? Miró. Pode não, meu amor. Fica aí. E aí Zilma Barros quando fala comigo, aí ela... Ô Ed Leite Ed Leite Sempre briga com essa música. Dandara, né? Sua filha que tá aí com você, ele auxiliando. Dá um beijo, me dá um beijo pra ela. Menino, quando tu cantou disso... Está aqui Dandara e tá Luísa Dias. Está aqui mãe e filha. Estão aqui me autoproduzindo aqui. Beijo pra elas. Quando você cantou aí... Nenê quer apanhar... Olha, tá uma greia tão grande nessa live que tá Anastácio bebendo umas cervejas com titia. Suzy tá morrendo de inveja. Estão lá em Brasília roendo também. Deixa eu mandar um beijo aqui pra... Deixa eu mandar um beijo aqui pra Cristiana de Serra Grande, que tá nos acompanhando. Beijo, Cristiana. Saudade de você. Está em João Pessoa assistindo a live. Cristiana de Serra Grande aqui no Vale do Piancó. Terra de Luísa. Tem Jose aqui de Bahia Formosa também conectado. Enfim, estão tudo assim, querendo... Passando... Estão tudo querendo... Se aglomerar. Na verdade, a gente quer se agarrar mesmo, se abraçar, morrer de saudade. É verdade. O brasileiro tem isso, né? Esse calor humano. Especialmente o nordestino. A gente gosta do afago, gosta da ternura, do abraço, do beijo. E todo mundo tá junto. É vontade muito grande. Tu não sabe a vontade porque eu tô de tocar, de ler com a banda. Eu tô agoniado em um... Eu converso sempre com o meu irmão Julimar que ele falou, Jesus, eu tô agoniado, eu tô agoniado. E nosso discurso no telefone é que a gente quer a galera, quer... Tá entendendo? E se encontrar com todo mundo. Eu queria saudar, nesse momento dessa live, os meus colegas compositores. Deixa eu ver se eu lembro aqui, pra não esquecer. Poeta aí, o Marco Cavalcante, lá em Monteiro. Vavá Dias, Nanado Alves. Cláudio Padilha, João Pessoa. Hélio Rodrigues, no Ceará. grandes parceiros que... Caninana, a galera que tem... Que vem escrevendo canções, comigo também. Poeta Raul Marques, aí João Pessoa, Belberto, Aristêo Casimiro. Uma galera muito bacana que vem escrevendo umas coisas tão maravilhosas. Agora, Judimar, você é compositor de bandas consagradas como Magníficos, Libão com Mel, Noda de Caju, Circuito Musical, Eliane, Capilé, Chico Pessoa, que a gente já falou, Pimenta Nativo, Valkyria Santos, Luciene Melo, meu Deus do céu. Que repertório é esse? Dá para a gente dar uma passeada aí para a galera saber que muitas músicas que cantam, que dançam, às vezes não sabem que são suas composições que nasceram de você. Grandes clássicos aí, por exemplo, do Magníficos, as mais conhecidas aí. Vamos fazer uma amostra aí dessa sua capacidade incrível de compor? Vou ficar bem chique agora nessa live com você, bem americanizado. Vamos fazer um meddling aqui agora? Meddling, eu fiquei todo internacional agora, né? Um abraço para quem? Para Claudio Coifer, perfectionista. Adelante, quando você vier ao sertão, por gentileza, eu vou te dar uma dica para você ficar mais bonito ainda, Claudio Coifer é o nome do cara que cuida da beleza em Sousa. Ele deixa todo mundo muito fashion e ele é perfectionista, está assistindo a gente e louco da vida, apaixonado pela live. Claudio, um beijo para você, meu querido. Eu vou tocar aqui, eu vou fazer um concorrer aqui de algumas canções que até hoje me dão grande alegria porque essas músicas minhas, elas foram lançadas em 1997 com a Magníficos. O disco Me Usa, ele vendeu um milhão de cópias na época e naquele disco Me Usa vieram duas canções minhas que eu adoro e apaixonado e eu tive a honra de poder ser praticamente o que eu diria para você e as minhas canções de vocês fazerem sucesso por todo esse mundão aí. Vamos lá, vou fazer um concorrer para a galera assim lá. Na hora da saudade! Quero, quero tanto ter você pra mim Você pra mim Vida, minha vida Vida minha sim Dona dos meus sonhos Toda inspiração Toda inspiração Toda linda Doce emoção Amo essa fervura que há em teu olhar Tua alegria é quem me faz cantar Quero ser o escravo Desse teu amor Faço tudo por você Porque eu estou Apaixonada Sou do calado Tudo fica mais difícil Sem você Quem me lembra aqui, ó Adoro Esse teu corpo Tem Para ouvir os teus Sussurros Palavras que eu quero ouvir Mais uma minha com Magnicos Pra matar a saudade Essa foi em 98 Você é o grande amor Da minha vida Parapá 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 Minha vida Noda de caju Gravou essa aqui, ó É Parece que eu me apaixonei Não Consigo assim mais esconder Está isso que eu sei Na minha cara Estou apaixonado Todo mundo já pode ver Essa é minha De babadinhas Vamos com ela Aonde foi parar Aquele amor Me diz Aonde está Desculpa Vou colocar Em todos os jornais Teu nome Teu nome Aonde foi parar Aquele amor Me diz Aonde está Desculpa Vou colocar Em todos os jornais Nem que eu bata É um minuto Eu vou te achar Circuito musical Esse aqui, ó Não Eu não consigo Não dá pra disfarçar Tá na cara Que você Deixeu Comigo Tá nos olhos Tá no jeito Tão gostoso De olhar De desejar Toda pra mim Eliane Minha parceira Querida Fortaleza Arranhando o forró Fique sabendo Fique sabendo Que você vai voltar pra mim Fique sabendo Fique sabendo Fique sabendo Que você vai voltar pra mim Fique sabendo Fique sabendo Que tudo não acaba assim Fique sabendo Fique sabendo Fique sabendo Que você vai voltar pra mim Magníficos Eu escrevi com vapão Uma canção Que a galera se apaixonou Também com essa daqui, ó Quero te amar outra vez Quero te amar outra vez Nem que seja amor A nossa última vez Fique sabendo Fique sabendo Fique sabendo Fique sabendo Epa E foram outras coisas Que a galera gravou Tem só a Nath de Natal Que gravou essa canção aqui Do meu querido César Neto Uma música que marcou também Minha princesa Arabeleza Coisa mais bela Doce e real prazer Minha princesa Arabeleza Coisa mais bela Doce e real prazer E o amor E o amor Está dentro de nós No brinco feroz Toma conta de nossas vidas E o amor Está no coração É toda emoção Te amo e sou amado E o amor Luciene Melo gravou agora Uma canção minha de babá Que é uma ruideira desgraçada Deu um branco Depois eu lembro da canção Vamos voltar para outras coisas Deu um branco Quando isso que acontece Pronto Deixa eu só E tantas coisas Vem rolando aí Isso Então Tem gente que está entrando agora Parabenizando a Câmara Municipal Pelo projeto Projeto de valorização Dos artistas da Paraíba E também de outros estados Do Nordeste Eu sou Edileide Villar Se alguém está perguntando O meu nome Muito prazer Sou de Cajazeiras Faz 30 anos Que saí da minha terra Mas não esqueço Socorro Para quem tem uma amiga dessa Não precisa ter uma amiga dela Chora Carradas Não, socorro Eu não vou chorar Andréa Braga Amiga das antigas Também A querida Mandar um beijo Para Andréa Braga Mandar um beijo Para Andréa Braga Que é uma querida Que eu adoro de Cajazeiras Andréa Braga É uma história das antigas Amizades de longos tempos De Cajazeiras Essa live Está legal Para reencontrar o povo Está bacana Todo mundo Quem está também com a gente É um poeta Que é daqui de Souza Mas mora em Mossoró E a esposa dele É cantora Simara Tambra É o nosso querido César Guimarães Que está conferindo Essa live também A gente Lá em Mossoró Com a gente também Maravilha Estão pedindo Estão pedindo aqui Quatro horas de live Não vai dar Daqui a pouco Acaba Cinco minutos Para acabar E aí Eu vou deixar Para ou você Ou então os ouvintes Agradecer quem está Na Rádio Câmara E Sintonia também A gente está ao vivo Da internet para o rádio Da Rádio Câmara 88,7 Gilson Ricardo Está lá no estúdio Coordenação de Cláudia Carvalho Na presidência João Corujinha Apoiando esse projeto De fortalecimento Da nossa cultura Em tempos tão difíceis E então Matando saudade Da música brasileira Isso mesmo A música nordestina Deixa eu mandar Um beijo aqui Muito grande Para a Duda Moreira Estar com a gente A João Pessoa Juliana Dias Minha sobrinha Jamara Gilmara Em Patos Jaira na Bahia Suyami E Liduína Em Natal Em João Pessoa Meu irmão Julimar Graça A trupe toda Quem mais? José Coelho José Coelho Em São José Pirano Meu querido José Coelho Que está com a gente também Meu querido Alisson Figueiredo Alisson Produtor aqui nosso Em Sousa Também conferindo essa live E um tanto Uma gama de pessoas E você falou Faltavam poucos minutos E eu estava achando Tão bom Eu queria que durasse Mais umas duas horas Para te bater Só se eu receber Só se eu receber Aqui alguma mensagem Dizendo Leva Senão eu cumpro O meu horário E fica com aquele gostinho Fica com aquele gostinho De quero mais Então Te mandar um beijo Para Ivo Mária Em Serra Grande Irmão de Pepeu Esposa de Luiz Meu cunhado Anastácio Quem? Anastácio Dudo Pediu Anastácio Está com a gente? Anastácio? Tá Grande abraço Te mandar aproveitar Sua live Para visir a honra Que Duda fez uma ponte Agora que eu reencontrei Um cara que eu já era fã E agora me tornei Muito próximo dele Tadeu Matias Um grande talento Vou dar um beijo Muito grande para ele No Rio de Janeiro Tadeu Para Nana Amorim João Pessoa Para PS Carvalho Essa turma toda João Pessoa Que eu estou Muito ligado A esse povo Muito bacana E tem duas pessoas Adelaide Que estão responsáveis Por esse momento Tão lindo Que eu estou vivendo Com a música Short virtual Que é Duda E Aila Leitão Conexão Brasília E João Pessoa O que aconteceu? Duda fez todas as pontes Com a galera Espalhou a canção Por João Pessoa A música já está tocando Para caramba E a Aila Leitão Fez todos os contatos Que você pensar na vida Através dela Em Brasília Para o mundo Foi onde essa música Voou mais alto Através de Duda E Aila Capitaneando Mas também agradecer O carinho das meninas Da galera de casa E os amigos todos Que me ajudaram A espalhar Essa semente Mandar um beijo Para a Fran E a mãe dela Dona Maria Lá em Brasília Ela ficava com o Miró Quando eu viajava Esse gatinho Que apareceu aqui E ela está assistindo E viu o Miró E aí Mandou um beijo Aqui Dona Maria Uma saudade de vocês Então a gente termina Com o short virtual Então Pode ser Pode ser Vamos lá Beijo Muito obrigada Pela audiência De vocês Sexta-feira A gente vai estar Com a Cajazerense Que é Laís Filha de Chico Amaro Vai estar aqui com a gente Na próxima sexta Ela é talentosíssima E a minha galera Da família Amaro Que eu sou muito amigo E não me lembro Nem Amaro Que é o maestro Produtor Produz sempre coisas comigo Laís é um talento Você vai gostar Ela é muito fofa Toca a sanfona Maravilhosa É um talento Sexta-feira que vem Às sete da noite Laís Amaro Maravilhoso Bom demais estar aqui Com você Adelaide Matando essa saudade Beijo Beijo muito grande pra você Agradecer a Deus Em primeiríssimo lugar Um beijo pra todo mundo Que curtiu a gente Bom a gente Se encontrar por aqui Espero que a gente tenha gostado Vocês tenham gostado Vamos lá Êêêê Simbora Fica em casa Fica em casa Não se aveste Sei que tudo vai passar Por enquanto Dança Um beijo Você vem lá E eu de cá Queria estar contigo agora Te arrastar assim pro salão Dançar um bom rosinho daqueles Que pena que não dá não Te dar um abraço tão gostoso Dançar um short com você Amanhã Deus sabe A gente vai se ver Sei que nenhuma tempestade Vai durar eternamente Hoje estamos online Mas depois vai ser pessoalmente Se agora é cada um na sua casa Nunca vou te imaginar Que a danada da saudade Resolveu agora Se não vai jogar Obrigado gente Fica em casa Não se aveste Sei que tudo vai passar Alô Franklin Dias Maldilene Mendes Em Monteiro Saudade de vocês Simbora Fica em casa Não se aveste Sei que tudo vai passar Por enquanto Dança Você de lá E eu De cá Não é de Leide Vilaça E a galera Beijo muito grande Adleide Bom demais estar aqui com você Deus abençoe Muito obrigado pelo convite Foi uma honra estar aqui com você Muito obrigada Por conversarem hoje No Conversa com Cantoria Com Judimar Dias Nosso querido Lá de Souza Próxima sexta-feira Às sete da noite Laís Amaro Também uma sanfoneira jovem Lá da cidade de Cachazeiras Vai estar aqui conosco A partir das sete horas da noite No Conversa com Cantoria Muito obrigada pelo carinho Da sua audiência Você que está no rádio Você que está aqui na live Segunda-feira tem live também Entrevista com o vereador Bruno Farias A partir de meio-dia e trinta Uma boa noite para você Um ótimo final de semana E até segunda Tchau 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 Tchau